A Draco 2, segunda delegacia de repressão ao crime organizado da Polícia Civil de Rondônia, realizou a operação Publicanos na manhã desta terça-feira, com apoio da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Sedan. Na ação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, seis medidas cautelares de afastamento da função pública e dez mandados de busca e apreensão nas cidades, de Giparaná, Cacoal, Roling Moura, Mirante da Serra e São Miguel do Guaporé. Em desfavor de servidores públicos e empresários envolvidos em uma associação criminosa voltada à prática de crimes, de corrupção passiva, corrupção ativa, crimes contra o meio ambiente e contra a administração ambiental. De acordo com a polícia, o grupo criminoso se utilizava dos cargos públicos para obter vantagens ilícitas de empresários, de forma que acobertava os crimes realizados contra o meio ambiente. Servidores públicos lotados em escritórios regionais da Sedan, que ocupavam cargo de comissão de secretário municipal de São Miguel do Guaporé, se passavam por agentes ambientais de fiscalização, função essa que demanda portaria expedida pelo secretário de Estado e Meio Ambiente para exigir e solicitar valores indevidos a empresários e proprietários rurais, isentando-os de serem autuados com multas, embargos, as atividades e denúncias a outros órgãos com poder de polícia na esfera ambiental, como IBAMA, ICMBio e Batalhão da Polícia Ambiental. Durante a operação realizada em Cacoal, um servidor da Sedan foi conduzido à delegacia da Draco 2 para dar explicações sobre a possível participação nesse esquema criminoso, além de diversos documentos apreendidos. Durante as investigações foi identificado que empresários do esquema criminoso subornavam os agentes públicos de tal forma que eles se omitiam a realizar vistorias, além de se livrarem de fiscalizações realizadas por outros órgãos e ainda eram munidos de informações privilegiadas de operações de fiscalização ambiental que ocorriam na região. Com todos esses indícios, tudo se leva a crer que a célula embrionária da Associação Criminosa fica localizada no Escritório de Gestão Ambiental, a ERGA, de Giparaná, que se expandiu para outros municípios como São Miguel do Guaporé e Cacoal, sem excluir a possibilidade de atuar em outros municípios e distritos como Jaru, Ouro Preto do Oeste e Distrito de Tarilândia. Fora os servidores públicos, existiam outras pessoas que se beneficiavam do esquema, responsáveis pelo contato direto com desmatadores a fim de angariar capital financeiro com pagamento de propina em razão do crime ambiental praticado. A Sedan, ciente dos indícios de corrupção por parte dos servidores que foram alvos da operação, colaborou com o cumprimento das medidas, dando acesso livre à Polícia Civil aos documentos necessários. No cumprimento dos mandados, a Draco II contou com o apoio operacional das delegacias regionais de Cacoal, Rolim de Moura, Giparaná e Alvorada do Oeste. O nome da operação faz alusão aos cobradores de impostos do Império Romano. Os publicanos cobravam demais, enriqueciam as custas da miséria do povo, além de serem desprezados, dada a corrupção que alguns deles praticavam. Obrigado. 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 Obrigado.